Bom dia para você que está me assistindo de dia, boa noite para você que está de noite, seja de noite ou de dia. Muito obrigado por sua companhia e, aliás, obrigado por sua companhia também, se porventura você está assistindo à tarde, né? Seja a hora que for. Hoje eu quero refletir com você sobre a vida de Simeão. Sim, este homem chamado Simeão, cujo nome significa Deus escuta. Nós encontramos o nome Simeão na Bíblia em cinco homens. Mas hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o Simeão que apareceu ou que aparece no texto de Lucas capítulo 2, versos 25 a 32. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, eu disse Lucas capítulo 2, a partir do verso 25 até o 32, está escrito assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e poderoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo de que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Imagine uma vida inteira esperando pelo cumprimento dessa promessa e agora poder ver o Messias diante dos seus olhos. Que emoções você acha que Simeão experimentou naquele dia no templo? Certamente alegria, satisfação, regozijo, felicidade, paz, conforto, força, muita motivação. E eu poderia continuar mencionando outras razões de felicidade para Simeão. Sabe o que eu quero compartilhar com você hoje? É que às vezes com o passar dos anos, as promessas de Deus para nós parecem mais distantes e a cada dia aquela expectativa que nós tínhamos em nosso coração para o cumprimento dessas promessas vai diminuindo, vai desaparecendo. Mas hoje com a história de Simeão nós podemos ter a certeza de que como seu nome indica, Deus escuta, Deus cumprirá a promessa que nos fez. E no momento certo a maior de todas as promessas de Deus vai se realizar. Nós veremos nosso Senhor Jesus Cristo voltar e Ele vai sim, conforme prometeu, enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Deus fará novas todas as coisas. Você acredita nessa promessa? Se você crer, viva cada dia, seja a curto prazo, na presença de Deus e a médio e longo prazos, tenha paciência e certeza de que nosso Senhor virá, porque Ele é fiel em cumprir sua promessa. Deus lhe abençoe. E se você não tem crido nessas promessas, eu peço a Deus que tenha compaixão de você para que você se volte pra Deus, confie nele e viva com sentido, com propósito e com esperança. Vamos orar. Ó Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos, Pai, concede-nos a fé e a perseverança que Simeão teve. Até o dia, quando veremos Tua última promessa se cumprir diante dos nossos olhos e nosso Senhor vindo nos buscar. Oramos em Jesus. Amém.